A missão do Banco Mundial em visita ao projeto Microbacias 2, acesso ao mercado, desenvolvido pela CATE, depois de conhecer áreas no entorno de Campinas, continuou percorrendo os municípios de Amparo e Socorro para conhecer alguns dos projetos aprovados em fase de finalização. Segundo o gerente técnico do Microbacias pela CATE, a visita foi bem proveitosa, pois foi possível mostrar a evolução das cooperativas, tanto do ponto de vista do que é possível mensurar, como os benefícios não mensuráveis, mas que mudaram as perspectivas das comunidades envolvidas. Apresentando algumas das iniciativas de negócio que já estão, muitas delas já frutificando, algumas ainda com algumas dificuldades, mas com a finalidade de apresentar o novo gerente do projeto, é a realidade da nossa agricultura, as dificuldades que essas organizações encontram, avaliar um pouco dos avanços, dos ganhos, muitos ganhos, não só econômicos, mas também os ganhos de qualidade de gestão, de fortalecimento dos grupos, da organização rural, alguns ganhos ambientais e muitas propostas, até porque nosso projeto já está numa fase de arrancada final e nós temos que nos preocupar com avaliar resultados, avaliar os impactos, mostrar que é uma política que tem dado grandes frutos e que tem toda uma proposta de continuidade num futuro próximo. Em Amparo, o consultor foi apresentado à Cooperativa dos Produtores Rurais do Circuito das Águas, que, entre as mudanças, ampliou sua atuação na região, diversificou a produção, implantou um plano de marketing e alterou até o nome da cooperativa, antes conhecida como Cooperativa dos Produtores de Chuchu, legume que hoje é apenas um dos itens do cardápio diversificado com mais de 30 produtos oferecidos aos mais variados mercados. Ela agrega produtores de sete municípios, ela atende a merenda escolar de sete municípios, e o que a gente sente com a merenda, por exemplo, é colocar produtos de melhor qualidade nas crianças. Então, hoje, se você pensar bem, você acaba tendo um ganho para o município, um ganho para as crianças que têm essa alimentação, você tem um ganho produtor que recebe um valor mais justo pela sua produção. E pensando dentro da micro-bacia, quando você vai fazer o processamento, é mais uma oportunidade de você estar colocando produtos diferenciados, seja no varejo, seja na merenda ou numa cozinha industrial. E o que a gente nota também é a questão da autoestima do produtor. Então, hoje ele se sente pertencendo à cooperativa, ele vê a estrutura, ele se sente satisfeito, e isso leva também para dentro da propriedade. A COPSIAG se destaca pela sua atuação profissional, executada com base em planejamento e gerenciamento das ações. Essa semana, mais uma inovação, o lançamento do site, onde conta toda a sua trajetória e a dos 46 cooperados. Aqui, com o projeto Microbacias, a gente investiu também em toda a estrutura de divulgação. Então, o nosso site é fresquinho, o www.copsiag.com.br é fresquinho. Tem uma semana, a gente tem o Facebook, onde a gente coloca a foto dos produtores, da produção de cada um, das suas famílias, então, uma valorização do produtor. E a gente também faz um trabalho de divulgação aqui a nível de município, nos mercados. A gente está fazendo uma divulgação no ponto de venda. Uma história de mudanças provocadas pelo projeto Microbacias 2, acesso ao mercado. Marcelo é vice-presidente da COPSIAG e fala sobre a experiência e o ânimo dos produtores com esse salto proporcionado pelo projeto. Com essa coisa de Microbacias, o que mudou é, vamos por, a diversificação. Tem muitos outros produtos, que nem aqui de primeira, eu tinha só chuchu, era quase focado só no chuchu. Hoje você já pode plantar uma abobrinha, já estou com o projeto de montar uma estufa, o tomate, pimentão. Então, hoje aumentou muito o mix de produto que a gente consegue vender pela cooperativa. Porque aumentou e estimulou os pequenos a produzir, né? Então, eu acho que a melhor coisa que tem é esse negócio do Microbacias. A visita à recém-reformada Casa do Mel, da Associação dos Produtores do Mel Gotinha Dourada, da Turística Cidade de Socorro, serviu para conhecer apicultores, escutar a história da antiga escola rural transformada em sede da Associação e Casa do Mel, que terá, após o final da obra, a capacidade para processar 100 toneladas de um mel de qualidade formado pela rica flora apícola da região. Além disso, o projeto para adequação da estrada rural já está aprovado, facilitando a logística e a comercialização. A prefeitura, desde que o Microbacias 2, com a implantação da Casa do Mel, iniciou a sua execução, a prefeitura vem acompanhando o projeto, a prefeitura, através dos seus departamentos, vem apoiando o desenvolvimento desse projeto. E agora, o próximo passo é a conservação dos trechos de estradas rurais que dão acesso à Casa do Mel e que dão acesso aos apicultores. Por quê? Porque há necessidade de você ter uma boa estrada para que os apicultores possam trazer o mel aqui para ser beneficiado e também para que os consumidores consigam ter acesso ao local, para conhecer o projeto, para conhecer a Casa do Mel e poder adquirir o produto aqui no local. Isso é uma necessidade, a prefeitura tem dado suporte, o projeto está para ser iniciado daqui a alguns dias e a gente vai ter uma estrada acessível a todos. O mel é mais um dos produtos do corredor turístico do bairro rural Ribeirão dos Cubas e os associados pretendem aumentar a atuação para produtos farmacêuticos e investir no imenso potencial turístico da região. Para nós, da associação, que foi fundada em 2006, no Microbacias 1, nosso objetivo era organizar os nossos produtores para que tivesse um cuidado especial com a diversidade agrícola, com a polinização das abelhas, com o aumento da produtividade das nossas culturas e também com a produção de mel. Através da nossa associação, nós organizamos e formamos um grupo de apicultores e agricultores familiares com o propósito de organizar essa produção e vender o nosso mel com a nossa marca. Pois é, a ampliação da Casa do Mel, ela foi com o intuito da gente abrir os nossos horizontes, para atender turistas, nós temos um salão grande que nós podemos dar palestras, trazer escolas e também estar num ponto estratégico, onde pode participar de um roteiro turístico do município. E o nosso mel está em todos os pontos de comercialização, inclusive no entorno da associação, nós temos propriedades que já estão comercializando os produtos apícolas. A inauguração da Casa do Mel está próxima e Salete aproveita para convidar todos aqueles que passam por socorro a conhecer o processo de fabricação do gotinha dourada. Nós da associação aproveitamos para convidar todos os interessados na atividade apícola para a inauguração que será no dia 2 de abril, às 9 da manhã, neste local. O projeto Microbacias 2, acesso ao mercado, está em fase de estudo e aprovação das novas propostas de negócio apresentadas por associações e cooperativas que terão até setembro de 2017 para finalizar as aquisições, reformas, construções que permitirão a mais de 100 cooperativas e associações se beneficiarem dos recursos do Banco Mundial e Governo do Estado de São Paulo. Nos próximos dias já estaremos anunciando algumas propostas já aprovadas, já iniciando um processo de habilitação, até porque todas que forem aprovadas terão que ser executadas até setembro do próximo ano. Então nós sabemos que parece que um ano e meio é muito tempo, mas na execução do dia a dia, com os problemas, a burocracia, os documentos, os papéis, acaba esse tempo passando muito rápido. Eu gostei muito hoje das duas visitas. Aqui em Socorro vimos os apicultores, que é uma atividade bem interessante porque coniuga um pouco a parte ambiental com a parte produtiva e ainda mais com a parte turística aqui. E creio que é um potencial enorme para desenvolver a economia desta região, mantenendo também um respeito para o meio ambiente. na manhã, em Amparos, vimos esta processadora de produtos hortofrutícolas, onde notei um nível de capacidade bastante alto. É uma senhora que claramente tem uma maneira de pensar bastante empreendedorial. E ganaram ambos, duas vezes, o apoio de Cátia, através do projeto Microbacia 2. Esta foi a primeira missão do Banco Mundial em 2016. Mas outras irão acontecer durante este ano e o próximo. O atual consultor, responsável pela gerência dos projetos Microbacias no Brasil, pretende visitar outras regiões do Estado e conhecer realidades diferentes. Cada novo projeto tem sua história de superação, aprendizado e de fortalecimento dos agricultores familiares. Percorrendo o interior de São Paulo, Maurizio se sentiu em casa, acolhido pela grande comunidade italiana, que migrou para o país e fez aqui o seu lar, plantando uva, caqui, figo, olerículas, cultivando a terra que agora é deles. Embora o sotaque italiano lembre sempre de onde vieram e por que vieram. É bastante interessante, do ponto de vista personal, ademais gostei muito, porque há muitas pessoas de origem italiana, sendo que sou italiano, é interessante verlos. Mas vejo que toda gente que quer trabalhar, que tem um potencial, onde é importante investir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto